Respeitável público, dizem que eu sou só de dupe E hoje a humanidade dependerá da força desse maníaco Bem-vindos ao meu cerco E hoje essa Londres vai virar um coliseu E venham ver quando é colisa que morrer Pra quem pra ver? A madilha se não conhecer Não chame de trapaça, sua cara agotada Hoje a humanidade não será apagada Extra, extra, hoje Londres estar em festa Não ligo pra vitória, seu sangue é o que me interessa Extra, extra, a rehora do show começa Quero ver seu semblante na hora da sua queda Vai começar a hora do já Cê vai cansar mas não vai me alcançar Nesse mundo, sou mistério Só queria ver aquele brilho Vive toda minha infância com uma vida falsa Fazendo como um animal Felicidade é lembrança que dava esperança E eu acho que eu não sou normal Grita mais alto que eu tô gostando Seu desespero tá me saciando Esse teu medo aqui me tá zingando Mas eu gosto mesmo de te ver sangrando Aconteceu o braço, cê viu? Vou te gozar a cala frio É gulho e não seja frio Na lua de de um, vou morrer Aconteceu o medo, eu quero ver E venha eu ver Toda Londres irá conhecer Não chamo de trapaça, mistério que não acaba Hoje a humanidade não será apagada Extra, extra, hoje Londres estar em festa Não ligo pra vitória, seu sangue é o que me interessa Extra, extra, é hora do show, começa Quero ver seu cimplante na hora da sua queda Extra, extra, hoje Londres estar em festa Quero ver seu cimplante na hora da sua queda Quando o brinde está descoberto Posso contar um segredo? Posso contar um segredo?